Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, então segue o link aí na descrição Vai lá e baixe E lembrando também que saiu um vídeo mais cedo de um jogo super da hora que saiu aí, fechou? Então vai lá assistir o vídeo que saiu mais cedo e comenta assim Vindo o vídeo de vampiro Quem for lá e comentar, eu vou dar um coraçãozinho nos comentários de vocês, fechou? E eu tenho outro desafio pra vocês Eu desafio a vocês de se inscrever no canal, atirar o sininho e comentar qual palavra tem aqui nessa plaquinha, fechou? Quem comentar e acertar, vai ganhar um coraçãozinho também no seu comentário Então eu vou esperar todo mundo lá no outro vídeo E nesse vídeo aqui também pra me dar coraçãozinho E aí, ele tá vindo, vamos pro vídeo Oi, meu papaizinho, coisa linda do papai Ai, meu Deus, ele não parece comigo, tem a minha casa Ai, a melhor coisa que eu fiz foi pedir esse bebê no vampiro livre Chegou rápido Ai, coitinho adiante do papai E essa zunha dele, gente, olha que bonitinho Olha aqui que bonitinho, gente Vou deixar ele aqui Enquanto eu preciso aqui ver se o Jotinha, por onde que ele tá andando nessa escola Eu não quero que ele fuja não No momento que eu descuidar do Jotinha, ele pode fugir Tá, vou ver aqui Fechei aqui no rastreador Ah, ele tá por aqui Ah, mas agora eu vou continuar aqui olhando meu bonitinho do papai Que gracinha do papai Oi, bebê Papai Oi Ai, meu Deus, ele tá falando, ele tá falando Papai, poio Você quer repúdio? Repúdio não tá aqui não, ela tá em outro lugar Papai Vem cá, bebê Vem cá Quer mamar? Ai, caramba, minha teta tá sem leite. Eu vou pegar um chanquinho pra você, tá? Eu não tenho banana, não. Ai, gente, como é que fala com criança, gente? Não, vem cá, cabeçudinha do papai. Eu vou guardar, vou te guardar, não quero saber de você, não. Ah, garoto chato. Ah, meu Deus do céu. Ah, pipolha. Desculpa. Agora que eu mandei ela pra treinar de novo lá, né? Pra ser professora. Ah, na Transilvânia. Ela vai chegar aqui e vai ser a melhor professora. E vai ser minha acompanhante também, né? Tem que ter apostado a colocar ela como subdiretora, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu tô apaixonado. Quem chegar nela, eu vou rasgar a garganta. Ah, imagina. Nossa legião de anjos vampiros dominando a cidade, como Estados Unidos, Nova York, Brasil. E eu e elas sentados no trono. Imagine quantos filhinhos a gente vai ter, tirando essa pestinha que eu comprei, né? Mas, enfim. Ai, tô imaginando nossos filhos. Como que vai ser o nome? Repanjo? Repanjo? É... É... Não sei. Pinjo. Acho que vai ser os pinjinhos, né? Os pinjinhos. Mas, enfim. Eu tô com medo do Jotinha fugir, né? Senão ele vai acabar com os meus planos. Acabar com os meus sonhos. Tá legal. Ah... Ele tá parado. Parece que ele tá dormindo. Eu acho que ele tá dormindo. Eu vou lá ver ele. Porque eu tenho que levar... Apesar que agora ele tá livre, daí ele pode beber sangue aí, à vontade, no refeitório da cantina lá. Mas eu vou lá ver. O que ele tá fazendo parado lá? Porque isso... Você já foi, vampirinha. Agora falta... Aquele anjo imundo. E o Jotinho. Eu já matei o pai dele. Ai, tô doido pra mostrar essa foto do pai dele mortinho da Silva. Ah, ele deve ficar com muita raiva de mim. Mas é isso que eu quero. Eu quero o coração dele na minha mão. Saborear aquele sangue. Apesar que agora ele virou um vampiro. Mas eu quero aquele sangue dele. Ele vai aprender que nunca, nunca deve matar um vampiro que tem mais de mil anos. Aonde será que tá aquele Jotinha? Hum, essa escola é muito bom voltar aqui. Eu agora mudei. Não sou mais aquele Drácula. Aquele Drácula frouxo. Fraco. Idiota. Ah, eu tô com muita saudade da minha filhinha. Ah, apesar que ela já sabe que eu tô vivo. Ela sempre soube. Ela sempre ficou do meu lado em tudo. Ah, agora ela tava aqui pra tentar enganar o Jotinha. Enganar ele. Se aproximar dele. Fingir que tá dele de novo. Tá legal. E aquele anjo imundo com pernas de galinha. Vou arrancar perna por perna dele. E o que eles não sabem é que eu me uni aos lobisomens. Então agora eu tenho uma tropa comigo que estão pela floresta só observando essa escola. Ah, que delícia. Sonho de vampira recém-transformada. Pelo visto o Jotinha tinha alguma coisa com essa garota. Ah, eu não consigo ficar dormir. Eu não aguento mais ficar nessa escola. Toda vez eu preso preso aqui. Aquele anjo tá cada vez mais insuportável. Não sei o que eu faço com ele. Ah, eu preciso, sei lá, fazer um anjo frito. Vou torrar aquele anjo e fazer um galeto. Já tem pena mesmo. Só é depenar ele. E pronto. Aí eu não vou nem ter pena da morte dele. Eu sou muito engraçado. Eu sou um humorista nato. Ai, ai. Ai, ai. Mas essa noite já que tá bonita até, né? Só que sei lá. Tô sentindo algo meio ruim. Pera. Ai. Drácula. Ah. Ó. Eu já tinha. Sentiu saudades. O que você fez com a pimpolha? Ai. Sai aqui. Pimpolha. Então esse era o nome dela. Ela não teve nem chance de falar o nome. O que você fez com ela? O que você tá fazendo aqui? Você tá cego? Você tava morto. Eu tô morto. Eu tô com cara. Eu pareço morto pra você, Jotinha. Mas eu te matei. Eu te derrotei. Por que que você apareceu? Ai, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser aquele anjo que tá fazendo alguma coisa pra mim e me iludir. Ela já tinha. Não. Você é o próximo. Não tem nada de próximo. Sai de mim, tá? Sai. Ah. Sai daqui. Peraí. Me explica o que que tá acontecendo. Por que que você tá vivo? Como você tá vivo? Você trouxe ao reu. Não interessa pra você, pai. Não interessa. Ó. Você que quer me vengança. Você sabe. Eu só lembrando que o sangue do seu pai tem um gostinho meio amargo. Hã? Parece que você é o mesmo. Você não fez isso. Ah, você lembra desse lugar, Jotinho? Você não fez isso, Draco. Ah. Esse lugar aqui era um dos melhores. Eu adorava. Foi aqui onde a Puk. Peraí. Você adora... É, foi você que matou a Puk, né? Ah, descobriu isso agora. Não, eu já sabia disso. Eu descobri. Pouça de sangue dela aqui. Tá curtindo. Esse cara é louco. O que que aconteceu? O cara tá vivo. Ele tava morto. Eu derrotei o Draco. Como é que ele tá vivo? Ai, não. Ele tá vindo atrás de mim. Você pode escorrer, Jotinha. Mas pode se esconder. Ai, pera. Ai, caraca. Abre a porta, Jotinha. Sai daqui, Draco. Cara, o que que você tá fazendo vivo? Corta, Jotinha. Eu não vou abrir porta nenhuma. Eu preciso encontrar alguma coisa. O que que você tá fazendo vivo? Você não tava morto. Por que você viveu? Como? Eu não vou abrir porta nenhuma. Jotinha, a gente tem muito o que conversar. Abre a porta. Não temos o que conversar. Sai daqui. Abre a porta. Só abro se você me contar como você ficou vivo. Ah, Jotinha. Eu tenho mais de mil anos. Você achou que a mim me matou daquela forma? Ah, tá bom. Até sua própria filha sabe que você tá morto. É, ela sabe. Bom, ela também sabe, né? Você pensa que ela é bozinha como vocês? Olha só, Drácula. Vem cá. Isso, é pra gostar. Olha o passadinho lá. Olha o moceguinho voando, ó. Olha lá, ó. Não caio nessa, não caio nessa, Jotinha. Eu vou ter mais um todo jeito. Você não vai me pegar, Drácula. Você pensa que é só assim? Ai. Ai, meu pé. Volta aqui, Jotinha. Jotinha. Sai de perto de mim. Sai. Sai de perto de mim. Ai. Sai. Sai, Drácula. Sai, sai. Não, 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 não. Não, não. Jotinha. Socorro. Sai de mim, Drácula. Jotinha, pode, Jotinha. Jotinha. Para. O que aconteceu? Cadê ele? Cadê o Drácula? Cadê o Drácula? O Drácula morreu, Jotinha. Não, ele morreu. Vai sair daqui. Cadê ele? Jotinha. Peraí. Por que você tá falando do Drácula? Ele não tá aqui? Não, ele não tá. Mas por que você tá falando do Drácula, Jotinha? Eu tive um pesadelo com ele. Ele tinha voltado. Não, não, não. Ele me atacou. O que? Não, não, não. O que? O que que tá acontecendo? Jotinha, você entende que no mundo sobrenatural que é o Drácula Piro, se você sonhar com alguma coisa, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Ah, não, 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 não. E agora? Não, não digo eu, né? Que foi eu que sonhei, não foi você e ele queria me matar. Parece que ele vai me atrasar os meus planos. E ele matou até a Pimpolha. A Pimpolha tá em Transilvânia, relaxa. A Pimpolha tava morta no meu sonho. Não, não. Como assim? Ah, meu Deus, a gente tem que destruir esse cara. Não, não. Isso só é uma chance de acontecer, Jotinha. Não quer dizer que vai acontecer de verdade. Ah, não. Ah, não. A Pimpolha não é o Pimpolha não. O pesadelo só tá piorando. Primeiro você. Primeiro eu volto pra cá. Depois eu vi um vampiro. Se ele surgir, a gente vai ter que se unir pra matar ele. Porque ele vai atrasar os meus planos, entende? Ah, unir? Você acha que mesmo eu vou me unir com você? Eu já fui capaz de matar o Draco uma vez. Eu fui capaz de matar o Draco uma vez. Você sabe o que eu consigo agora? Jotinha, tem outra coisa que você não sabe do mundo sobrenatural. É que quando um ser sobrenatural morre e volta, ele volta mais forte do que ele era. Então você se cega e se faz com ele. Porque tudo tem que ser uma surpresa nesse mundo.